O pai queria que eu estivesse traficando Gritando assalto com uma nove pro caixa do banco Quem manda a cara de um refém com cigarro Dá a senha filho da puta, anda desgraçado O Brasil não aceita pobre revolucionário O marginalizado defensor do favelado Fugir do controle, quebrei a algema Expandir meu veneno, meu ódio, minha crença Contaminei o povo, revolta incurável Terrorista verbal, discurso implacável Pega seu dinheiro e enfia no cu É cara ter lapidado no sangue da zona sul E plantar a liberdade de expressão assistida Pra rima agressiva, do rever homicida Desprendido de mídia, público do shopping Cuspo na sua TV, na sua porra de hipófima Ativista, artista ou próximo da lista Conta-se a censura, represália da polícia Se tiver que morrer, aí fazer o que? Ameaça no intimido, Eduardo não faz tremer Fala mal de mim, rimado da alegria Pelo menos não sou puta, não vem de minha ideologia Não trai a minha escolha, minha raiz no curtiço Proximo na missão, pra multição nocivo Invadi a mansão igual o rolo compressor O playboy se borrou com a verdade no televisor Denunciei sem medo a guerra civil brasileira Obrigado favela pelo FC na camiseta oficial De justiça não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia Louco, um tor do inferno Sou periferica da célula do corpo Por isso a paz de porco tá me querendo morso Sei que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão A dor de ML chegou um grande dia Sei que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão A dor de ML chegou um grande dia O preto favelado aterrorizou Chocou, apavorou, escandalizou O verso sanguinário conseguiu abalar Vem pagar um palmo e já vem me entrevistar Vou enfiar no teu rabo o meu seriótico de ladrão O careca de jaqueta que é rap e facção Não vai te dar notícia com o sangue da vaca rica Filma um maluqueiro pedindo paz na periferia Surgiu mapa de herói querendo meu sangue Minha caveira querendo flash na minha aba Se tornar estrela, a fusão não entendeu Rap não é campeonato Pra vender CD não precisa do meu fracasso Faço o meu papel, honro o meu compromisso Sem meio ódio contra quem me faz roubar o executivo Aqui é só outro mano, se fornece em estudo Sem currículo, curso, talvez sem futuro Entendeu, dono do iate, o apoio da favela Faço parte dela, sou fruto da cela Não deram faculdade pra eu me formar doutor Então a rua me transformou no demônio rimador Enquanto o meu corpo não vira canista Eu tô no rádio, no vídeo, lançando meu ofensivo Nem jerogui, nem piscina, nem modelo vadia Comprou a atitude do mando do quarto e cozinha A traca verbal é um dois pra acionar É só o menino pra mim chorar Pro dum-dum descarregar Programado pra rimar Buscar igualdade pra ser ameaça Pra sociedade oficial de justiça não aprender O meu cérebro dentro e fora da cadeia Louco todo inferno Sou periferia em cada célula do corpo Por isso uma fã de porco Tá me querendo morso Sei que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão A brisinha em miami Chegou o grande dia Sei que os porcos querem meu caixão Quero a brisinha Que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão A brisinha em miami Chegou o grande dia A porcação se cala quando o tiro acerta Se isso que eles querem, então vem e se mata Pois vira da puta que quer jogar minha cabeça pros porco Aí, tenta a sorte, mano Tchau! Tchau! Obrigado.